Deus é nosso abrigo secreto, nosso refúgio. Confiança e fé caminham juntas. Vamos orar o Salmo 90, na tradução do hebraico 91. Salmo de confiança. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Tu és meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás, com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sob serpente vibrando arendes. Falcareis aos pés o leão e o dragão. Pois, pois se humil a mim, eu o livrarei. Eu o exaltarei, pois conheço meu amor. Ele me invocará e lhe darei resposta. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós, do grupo de oração Imaculado Coração de Maria, convidamos todos vocês a nos unirmos em oração, todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. Tão logo a gente retorne, nós avisaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.